Não curte o seu sonho ao bicheiro Nem fale de tudo que se passa na cachola Tá sim de sapo por esse terreiro De olho no seu bicho arreda, não cante sua bola Não bebo o gole que é do santo Nem coma do doce que a moça preparou fora É cobra de penca pra todo canto Armando o seu bote desvia-se, manda cair fora Nem dê ouvido a nenhum sonho furtado Pois papiteiro quando abre a boca Despenca a língua, é fogo, azeda a todo jogo Da zebra até no azar E nem parou em padar Nem dê ouvido a nenhum sonho furtado Pois papiteiro quando...